Se quiser dançar, vai na casa dançar, Mili. Ela pula, ela roda, ela dá uma requebradinha. Ó, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Tararatibum, tararatibum. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Pra casa agora eu vou. Tararatibum, tararatibum. Eu vou, eu vou. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, te pega daqui. Pega de lá. Eu não sei o que, é sério, é bonzinho. Ah, você é bonzinho, né? Tá bom. Eu não ia cuca. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Olha o cabeção da tartaruga. Olha o cabeção da tartaruga. Vai pra frente, vai pra trás. Pro lado, pro outro, entra e sai. Olha o cabeção da tartaruga. Olha o cabeção da tartaruga. Vai pra frente, vai pra trás. Vai, pular do porto. A tartaruga do mundo é nossa. Alô.